O que é isso? Eu não sou de peito, eu sou da puta 2 capas no seu 2 capas no seu, acho que isso é Não sei o que é isso Caraca É muito bom 3, 2, 3, 2, 3 3 da casa Eu vou devolver um, vou recuar Fiquei a favor Fiquei a favor Fiquei a favor Fiquei a favor Vamos lá, vamos lá Vira comigo, vou atirar Vou atirar Vamos lá, vou atirar Vamos lá, agora Esse cara tá com ela Ele jogou, ele jogou, caiu Tô dentro da casa, dentro da casa Salvando Pra lado Um tiro o outro, viado. Claro! Tem dois lá no meu corpo, lá na escadinha. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Vou sair, vou sair. Tá que vai matar ele Vou beber outro, vou beber outro Tem mais um cedeiro Pula, pulou, pula, pulou Pula, pulou, pulou Pula, pulou, pulou Pula, pulou Pula, pulou Pula, pulou Pula, pulou Pula, pulou Boa, caralho Pula, pulou Só falta o ult, não sei zila ou não Trat skip Pula, pulou Pula, pulou Pula, salvo Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tô aqui, tô aqui Algum tiro comigo, senhor Ah Tô na base, velho Ah, boa Tô na base Tô na base Por que tu faz essas coisas? Caramba Entra a casa, por que eu vou lá na verdade? Dois comigo Dois comigo Dois comigo Boa, outro comigo Amar o que? Amar o que? Calma Tem que ter outro Outro, outro, outro Mais um Mais um Boa 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 É uma ameaça, mas eu faço em frente com isso, né? Não tem problema pra mim, deixa eu ver aí! That is my world, they ain't strong me yet Get your mind blown, when they throw shade That's when I glow, I'm so ahead of y'all That's a different time zone I know that I will get over I will get over I will get over I will get over I was going to get over I got over 9-4, 9-4, 9-4 I gave a 3, 9-4 There is another one There is one It's going to be a match That's the move That's the move Why the fuck you won't take a step back Let the fuck it rain I got over I got over Mano viado, tipo, mais um cajinho Boa Deu na base ainda, viu? Ah, eu não vou fazer porque eu já dei maluco Mas na verdade eu vou Acho que eu sou da minha Deu bem, sei lá, deu bem Tenho fudido os 4, mano? Não, tem a gente, hein? 2x2 Calma, calma Tem uma diferente nessa, hein? Deu bem direito Boa, já joguei direita Pulou, 2x2 Deu bem 2 Eu comprei todos o que que eu fiz, mano Deu bem um base, deu bem Joga, 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 joga Deu bem, um, deu bem Correu, correu, correu A primeira não grudou O psicopata Deu na casa agora Na garagem, na garagem Tá sozinho, tio Esse cara tá sozinho Joguei, joguei Que pariu, velho Tomei caralho na escada Já tem 2, já não, já tem um barato 2x2 2x2 Boa, x2 Deu bem Tira o capa dele, mano Boa, novo? Tava comigo Boa, dá comigo 2x2 2x2 Caralho 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 Viada, pega seu casaco lá em cima Depois, velho Seu casaco Vai dar a doença Vai ficar dando esses pulitos, velho Nossa Estouro já, estouro já, pai Vai lá, vai lá Tira comigo, tira comigo Deu bem Bora, bora, caralho Caralho Tem mais um Fetir Ah, não, não, não Caralho O Bag não fez tudo isso pro nosso Caralho Tá acabando, tá acabando É o 2x9, pô É o 2x9, caralho É o 2x9, caralho É o 2x9, é o 2x9 Que isso, Bag? Não tá nervoso? A trena a gente tá na outra Ei, Bag, não é, Bag Trena, Bag Trena, bag É o VHZ, certeza É o 2x9, é o 2x9 Ai Que isso, não vai precisar de não É o 2x9, porra Ai, tu É o 2x9, porra É o 2x9, porra É o VHZ, é o VHZ, é o VHZ, é o VHZ, tá bom Não, 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 não Não, não Não, não, não